Beleza, tá, boas notices aqui né, conversei com o autor do, depois de achar o mod que aí tava tendo problema na coletânea, deixando eu ter exércitos infinitos aqui dos homensfera né, descobri qual que era, demorou um pouquinho, porque são 220 mods pra olhar né, então demora um pouquinho mesmo, mas eu achei qual que era, reportei pro cara do mod, ele arrumou, então agora os exércitos estão limitados como deveria, então agora tá normal, não vou ter exércitos limitados, o rei tá tomou também que tava com esse problema, tá resolvido, que eu testei com eles, então não preciso mais ficar mais segura, Agora realmente dá pra seguir aí a gameplay como está, o Sportacus pode ser depois que eu terminar essa campanha aqui, ok, ainda tem umas adições que vão ser colocadas nele, não dá pra esperar pra mostrar, só lançou o senhor por enquanto, só tem o modelo do senhor, a galera lá tá pensando em fazer no discord, pra adicionar umas unidades customizadas pra ele, com colar de escravo, pra ficar mais tematizado, né, eu tô até conversando com o cara que sabe fazer modelagem lá pra dar umas ideias pra ele, Essa vai ficar legal, vai ficar legal, tá, então a gente tava aqui fazendo esse ritual em Barag da Osbag, né, que tá ganhando mais pontos aqui, deixa eu ir pra essa colina de Varenka agora, que aparentemente não tem ninguém, porque eles tão aí em Akeldorf, é, então vem pra cá, Xiblimba, Devastar, Pode acampar aí, só pra eles pensarem que não tem ninguém vir colonizar, que aí a gente ataca ele de novo, Aqui a gente coloca o sol púrpura agora Uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materializa E aqueles que não escaparem do seu toque cristalinos estarão auto-suados eternamente Ok Aqui pode colocar Defesa corpo a corpo Vamos para a Barakvar Depois eu ataca aquela cidade ali embaixo Não precisa nem botar essa aqui Não precisa nem botar essa aqui Não, ele já foi Tifão vermelho, Barakvar Ahn... We will hark back to the sea Barakvar foi chutada de volta ao mar Junto com o sangue dawey e seu rei Birnoff Deutou o Birnoff e Grumdadrak Ataca corpo a corpo mais quatro, lutar contra anões Abilidade passiva Fortificação Ligra quando estiver na água Da regeneração de vida Mas os anões morreram, então não vai ajudar muito isso aí agora O que mais tem do seu exército? Carruagem Então a gente coloca Carruagem aqui Líder da horda retomou Se bem que eu estou colocando aqui É, põe aqui então Não precisa colocar a carruagem não Eu já peguei cinquenta aqui né Que depois daqui tem o que? Tem a... Tem... Nossa... Pega pra caramba isso aqui Dá pra pegar a Keindorff aqui ainda Devastar aqui embaixo Mas só pra evitar dos caras não colonizar as regiões que eu devastei Aqui eu vou apontar os caras não E aí agora eu vou fazer mais um exército, correto? Não, mas liberou a melhoria aqui pra eu pegar mais um exército pra mim quinhentos pontos E aí você aqui E aí você aqui A gente devastou num Ahn... Falta aí o Hards que despede a rebanha e Carroburgo né Que eu ia voltar aqui Agora tem outro gancho que tem que fazer isso Tá, tá, foi o que você conseguiu o negócio de tizente? Foi, tem que pegar os tizangoras aqui Vamos pra... Dotembeck Se eu fizer a pele da rebanha aqui Nossa, aqui é boa hein Olha o tanto povoado que pega Em Wenseimburgo Rapaz Vou pra Wenseimburgo Só deixa eu pegar a distância suficiente pra acampar Pra pegar uns tizangores Tira quatro desse Pau Pega uns tizangores que tem ataque mágico E... E... Eu diminui o que tira a resistência magia aqui deles Muito bons Dá até pra tirar esse aqui também velho Tirar esses dois também Tira esses dois também Foda-se Ei mago, boa noite Eita que eu assisti você vim pra cá, Gurungurgo Querem colonizar minhas ruínas, obrigado Ae, me dando de volta onde pertencia Ao nada Pode colocar aqui Construção Eu não fiz ninguém com os Slangores ainda né Os Slangores eu imagino que sejam os mais rápidos Trinta e seis Quarenta, quarenta, ele tem quarenta e quatro Ele é o mais rápido E ele tem uma skill ali embaixo Que eu não sei o que é Pera aí Que que é isso Aura do Slangeste Tira a liderança dos inimigos em volta Tá Vou fazer esse aí então E pode melhorar esse daqui Junto com Hummm Hummm Né Né Depois eu vou substituir esses daqui Aqueles não são antigrandes Ou esses daqui Sei lá Dizio verde Tá, aeee Você que está lá em Nagarond Né Uma situação estatística dramática Tira 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 Mas vamos urgente fazer um exército melhor para esse cara aqui Vé Não tem Minotaur disponíveis E também esses carinha aqui Hummm Hummm Quero deixar eles brigarem com um carrasco de Harganeth aqui Tendo um exército tão lixo Tendo um exército tão lixo Tendo um exército tão lixo Pode colocar pra você Acho que a gente copia a view Pra gente dar debuff nos caras E aqui onde eu posso fazer a próxima Pera do Rebanho Se eu fizer em Arkendorf Hummm Hummm Não, tem que achar um lugar melhor aqui Aqui Não tá bom não Uma vai ser em Insemburgo A de Nagarond Eu não sei onde vai ser Assim que eu puder fazer outro exército Eu vou jogar lá na Nagarond também Pra ajudar lá Pra gente destruir tudo Tem alguém que tá com a agressividade baixa E aí, o velho Boa noite, beleza? Fogo Vamos entrar essa pira dos chamados aqui Uma tóxica mistura de magia antiga com folhas Hummm Antigas... Eu até perdi Eu tinha com folhas, líquens e ervas Comente fumaça rodopiantes que reduzem maldade Reluzem maldade Reduzem maldade Foda E aí, Gabenão Boa noite Aqui a gente pode melhorar o negócio de fantaria Vamos aumentar aqui também Na verdade Calma aí Foda que vai nível 3 Pra liberar uns monstrinhos aí Pode melhorar o negócio de fantaria, sem problema Vamos lá Vamos lá Hoje acordei zoado, hein, gente Nossa, velho Acordei hoje Eu tava com a garganta fechada 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 Parecia que... sei lá, velho Sei lá Tava estranho quando acordei, velho O nariz zoado quando fui dormir também Tinha que pegar uma gripe fodido Tomei chuva ontem Por isso que eu até pedi... Ontem eu falei que ia ficar de folga Porque meu amigo Tava impossível, velho Aí hoje ainda acordei zoado, né Mas aí eu comprei o remédio, né Que é o sorvete Sorvete é o melhor remédio com dor de garganta pra mim Garganta está Ou eu tô sentindo tanta dor que eu nem sinto mais a garganta Doendo, então tudo tranquilo Pode ser uma das duas alternativas Começou a doer o braço aí da primeira dose Cara, ia ser tipo isso, velho Ia ser eu jogando em silêncio Cara, pior que é O sorvete é a resposta para todas as perguntas do universo Eu concordo plenamente, velho Ah, pelo menos só tá com o braço doendo Podia tá pior O cara que Zyframe morreu Tá, por que que... Os Skates conseguiram colonizar minha ruína Depois do ritual feito Tem parada errada aí, mano Tá bom Vou testar, vou desalutar Eu to meio a Pfizer nas duas fases Eu to meio a Pfizer nas duas fases Na dose Mas eu fui roada na primeira dose só Cara, esses aqui estão usando hack, velho, porque se eu puder polarizar uma ruína que tinha sido feito ritual, não tem de nada Se eu pegar o Arkendorf Não, vou pegar o Arkendorf aqui, velho, fazer uma aqui e ver se eu consigo considerar ele devastado de novo Tem que lutar lá, então bora Tá, vocês vêm pra cá O Breton tá me dando trabalho com a Isabela, Tamer, Von Karsten, que isso, velho, chama a Isabela de Tamer, velho Isabela é mó pitelzinho, velho O Vlad vai te xingar, velho, se falar um negócio desse pra ela A vantagem tá com a garganta zoada que eu consigo fazer a voz do Vlad A vantagem tá com a garganta zoada Pra vocês vêm pra cá Na real... é, é Por que na hora que eu vou clicar ali em cima alguém abre um jogo? Parece que sabe que eu vou abrir algum... que eu vou clicar ali em cima Até cliquei acelerado sem querer Sim, eles estavam malhando ela com sorvete, João Ai, eu posso colocar mais cygors, né Por que só ter um cygors se eu posso ter sete? Venha, rapazinho Lindo Pega a pedra Converte V testemunha Pathinter G extremos Tão em frente Aliás Pega a e Catch Dando Pega a ebarra talvez Tarde Eu vou ser A categoria do touro de neve, porque ter um cygor eu posso ter um cygor, se eu posso ter um cygor, se eu posso ter um 7, exatamente Ta escrito meio errado, mas é isso por ai Mais uma vez meu repte alado entrou sozinha, vou dar uma ajuda pra ele Queime Derrubou nenhum orc velho, ah ta Alguns, alguns Bom, melhor ainda, eu tenho um sol pur por aqui Como se matar de maneiras incríveis né Entre sem o portão estar aberto, dá um dash o máximo dentro possível Enfim Genioss Cheguei ai, morro do cygors O que é isso? E aí 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 Eu achei que o senhor não tem um bugado voando ali E aí E aí E aí Mais um bom combo aqui Peraí E aí 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 E faz a festa Vacina E aí 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 Muisagort Por enquanto pode colocar esse daqui, os cachorros de veneno para atrapalhar os elfos Essa aqui eu tenho que pegar levantes para liberar esse WarGuard para aumentar o limite dele Vou ajudar bastante já que você é um Xamim, tem o apoio deles, pegar pelo menos uns dois WarGuard O limite de magia é bom também já que você mata, vou ajudar Esse Benjamin tem um Mado de Xamim que eu tenho, não tem ninguém usando Xamim no exército Aqui eu tenho Xamim Eu acho até que são aqui esses carinhas Mas enfim Então só esse daqui agora que eu não mexi Eu poderia tentar bater na cidade do Lewin O que a gente tem aqui só para atrapalhar ele Porque eu acho que ele está indo em cima da gente Calfrans, não acho que ele vai tentar pegar Não, ele provavelmente vai tentar pegar Dá para eliminar essa galera aqui e ainda ficar com o Calfrans para me mexer Aí eu me escondo, se ele cercar ali o Altdorf eu pego o Easy em Boscada Só para não ganhar XP Aí acampo aqui Pode colocar aqui, colar do rebanho Esqueci alguém? O que ele vai jogar? A恁 cura! Anei... Ta... Ta no processo velho O Império já cai, perdeu a capital e já perdeu uma boa parte da força Tem quase nada a cidade dele já Tanto que eles estão tentando vir aqui retomar, até aparecer meu stack. Aqui vamos matar o Bardin e o Vitor, só do Spire, e ainda de brinde o Ludwig também. Ah, mas tem que odiar mesmo, qualquer facção que você esteja jogando caótica tem que odiar o Império, se você não tem campanha não. Sem condições. Olha lá, a Breton é vindo como? Só achar comigo, achar comigo que eu pego. Você tem um exército interessante nas cavalarias aí, Guardião do Grau, Cavaleiro do Grau, Pegas do Real, o Luen é forte pra caramba, mas eu acho que a gente consegue defender. Vamos lá. Vamos passar na Muralha do Game of Thrones, mas não é só a muralha. Mas enfim. Eu não posso ficar andando muito aqui em campo aberto, porque eles tem uma coisa pra valer aqui. A gente tem que esperar eles virem até a gente. Então vou deixar dois Beast Gores aqui na frente. Gores, na verdade. Vou deixar um Gores aqui. Ah, você que falta. Minotauros. Minotauros, pode esperar mais ou menos aqui. Arpias vou deixar aqui atrás. Saigur também. O bom é que o Saigur é uma artilheria que é revida, porque você é forte pra caramba. Vocês podem achar que eu vou perseguir alguma galera que veio aqui perto. Os Gigantes aqui na frente pra ajudar. Meu Xamã que tá ficado jogando magia neles. Gores, vamos fechar o cubinho aqui né. Pra não ser flanqueado pela Bretonha. Manticulo, espero ser um momento também de brilhar. E o Best Gores eu vou deixar o S3 dos Arqueiros. É isso ai. É, eu acho que eles fazem por mod mesmo a batalha. Porque cara, é muito triste ter aquela muralha pelo tamanho e não se usar pra nada. É, você tem até o Game of Thrones do Cerco de Winterfell né. É um cerco da muralha mesmo que eu tô falando. Os caras realmente usam muralha pra defender. Porque pô, a grande muralha existe por um motivo. Não é só tipo bloquear fisicamente os caras de chegar perto da... Dos Sete Reinos né. Como também é, pra furar eles ali no portão né. Tem os portão pra eles atravessar a muralha. E do lado de cá, que é o lado onde tá a galera do bem, tem muitas aspas. É onde fica ali uma mini fortificação que é onde a galera vive e tal. Mas do lado de lá é só um portão mesmo e o resto é só muralha. E é um portão fodido de cair velho. Tome. Deixa eu ver o visual dessas donzelas aqui. A de Celso é mais bonitinha. Que donzelas era tudo igual antes né. Agora cada escola tem sua aparência. Olha lá. Tomei. 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 Pena que não tem um negócio pra jogar Ou flash suficiente pra prender eles ali E a preocupação da Bretonia nem é a infantaria O problema vem nas laterais aqui Por isso que eu fecho o cubinho Brindo com a Bretonia Campo aberto a Bretonia é sinistro de brigar Eu adoro jogar de Bretonia Tá, vocês vão alixar só porque eles arqueiam deles Porque o Luen aparentemente Ah não, ele tá de montaria assim Esquece, volta, volta, volta Posto-se rápido Beleza Ué deduct E agora eu vou vir aqui Força Um Esquece Porra Tem que perder Coelho 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 Vamos boy Esse pode continuar atirando na galera daqui Gigantina a força aqui Que negócio tá louco A Manticore entrou em férias A Manticore entrou em férias Frenesia ali Ai morreu pra mim Só não morreu porque desistiu dela O que é que chegou a esse cara aqui A gente joga um rugido também Um rugido que nem faz som de rugido O maior problema que a Bretonha tem É falta do que fazer na campanha deles No começo Você não tem muito inimigo pra pegar Sei lá Tem vampiro ali na montanha Só né Orc Mas só depois disso Ou você vai pra outro lugar navegando Ou você fica sem tempo pra fazer É É Acabou a Bretonha É Eu sou desanudado Eu sou desanudado A senhora está se esclarecendo Eu sou desanudado 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 O da Bretonha Esse evento Ele também deixava Por menos ir em ordem pública Só que além disso Ele fazia spawnar alguns exércitos Tipo de orques Vindo te atacar Por mar Vou pegar aqui e devorar É, não sobrou muita gente, Lu, hein Qual é? Cara, é difícil, viu Late games, uma esfera São até que uma galera bem boa De você jogar, porque eles tem Infantaria decente, perfurante Pra brigar na linha de frente Contra com as outras infantarias Late game Ele tem monstros muito fortes Agora que eles tem os monstros Antigrandes também Teria que ser alguém Que ser tão rápido quanto eles Eu diria, sei lá, os Eos da Floresta Pelos projetos que eles tem Muito mais arqueiro Os homens ferramam tem armadura Muito alta Os Eos da Floresta Os nobres, dependendo Se tiver um monte de irmã de Avelorn Acho que é um incômodo Coloca uma mansa crias pra você Pra aumentar a capacidade de habilidade Vai, filha do caos aqui Ai você pode colocar mais Desse aqui Desse aqui Hummm Vou deixar o negócio da VL-3 Precisava que ninguém mais ia ir pra Haganeth Abandonaram a cidade Não deve ter ninguém aqui Tá com peste pra muito tempo Mas o grande livro de Grudges Continua foda Zang, necessito de 32 litros e meio Desse leite de boi concentrado Pra ontem Por favor, enviar em pessoa No meu endereço Você quer leite de que? Centigr, Cygur, Minotauro Algum específico? Então obrigado pelo recebo De 17 meses, João Obrigado pelo apoio, velho Mas é que tem facções Que tu faz em co-op Que foram campanhas mal aproveitadas Ih, olha lá Olha lá Foda, a gente faz a campanha co-op A gente põe lá o bagulho inteiro No youtube ainda fala que é mal aproveitada É foda, é foda Qual campanha foi mal aproveitada? Deixa eu ver se esse core realmente colonizou aqui Olha isso, o cara colonizou a ruína, velho Caradinho desgraçado, velho Ratinho roubando alvo e vaço, velho Hum, se eu construir Migdalvongalbarak Isso que já pega aqui Não tem pra que fazer ali Um cara que de Golbar é bom Então ele vai ser a próxima pedra do rebanho Aqui você pode colocar Ahn Lança de Jabar não, que horrível Pode ser isso aqui, velho Pele impenetrava de pan Marcanista convoca os espíritos bestiais da natureza E reveste sua pele vulnerável com resistentes couros e peles Vai afetar aliados em volta Dando defesa corpo a corpo e resistência física Tá, vamos vir aqui pra... Winteland Beleza, pode devastar aqui Asa de Aterramento Quando ficado no solo, a situação de exigir a Nakao A diferença da magia por um ínfimo momento Permitindo que o maio conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos Ok O Império tá com o que aqui só? Muratbed? E Helmgard? Tá fácil Bom, primeiro então eu tenho que vir pra Flensburgo aqui Porque no Forte eles não podem recrutar nada, então Não me importa tanto Cliquei na pele do rebanho, agora bugou as cores Aí, melhor Tá bugado as cores do bagulho Ah, do Irofante nem acabei a campanha, lógico que é mal aproveitado Quer dizer que não vou jogar com ele Ah, ok, ok Vamos ter todo mundo, então passamos Ah, fui tentar jogar Age of Empires 2 O 2 nem lembro nada daquele jogo, velho Sai louco, passava raiva só O Mythology até conseguiu brincar, mas o Empire é só o 4 mesmo, velho Que eu acostumei mesmo O 2 é muito estranho de jogar, velho Sei lá Até o Mythology é estranho de jogar depois de jogar o 4 Porque no 4 já tem aquele negócio de você dar o... Andar e atacar, né Que você seleciona todo mundo igual na StarCraft Aperta A, clica Aí os caras vão se mexendo e atacando tudo que tiver no caminho Sem isso é foda de jogar, velho Opa Caiu na bait, vou ter que lá brigar com o Ratinho Pirata Tá, vou ser esse cão aqui Vocês vim pra cá Aqui 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 Cornigors Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Minotauros Pode ficar aqui na linha de frente Pra dar uma recepção calorosa dos nossos amiguinhos Só pra quem nunca viu aí o Ratinho de Chapéu, né Aí o Ratinho Pirata pra vocês aí, ó Ratinho reanimado pelo Pão de Noctilhos Pra servir o froto terrível Então ele é um dos homens nessa frota terrível aí Só que ele tem a sua própria facção no jogo Por modos, obviamente O Gigante Vim pra cá Começa a pausa Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Aqui 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 Ali 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 Acho que foi todo mundo Foi Acho que é isso O que é esse ratinho? O que é esse ratinho? Deixa que o janelo resolve Tamanho do bicho, você não dá conta não Os minotauri ta doido aqui, calma ai Estão todos insanos Eu vou encerrar Oro 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 Mas falta o meu barco aqui né, então vai todo mundo com o barco Será que as vozes vão morrer aqui, esse barco dá muito mais do que eles Eu acho que essa sua teoria não tá certa não, Mag, sabe porquê? Porque já encontraram em diversas redes sociais aí, pessoas exatamente idênticas a mim Eu não estou nem brincando, idênticas tanto cabelo, olho, feições, até essa pinta que eu tenho aqui na bochecha Então eu acho que na verdade eu não tenho pai, eu sou feito de uma linha de montagem Tipo um clone, tá ligado? Então acho que não faz sentido isso aí É foda, é foda, eu estou descobrindo, cada dia eu descubro um clone E aí sombra, eu tirei para descansar ontem, por isso que eu não abri live Sempre aviso lá no Discord, por que eu não abri live, tá? Então se você quiser entrar lá no Discord Para ficar por dentro aí Tem jeito de falar comigo sem ser por live e no Discord eu estou sempre olhando Desbravador Sempre há uma luz no fim do túnel E aquilo ali não aparece no Vagalove Passou mais luz na atitude de usar subterrâneo Entenda-se mais sim durante batalha de interceptação subterrâneas Chances de interceptar um exército usando as raízes subterrâneas Mais 10% Esse vai ver se a gente já leu Será que é na hora para não me perder? Moloque A gente vai fazer aqui mesmo, né? Que aqui o negócio é bom, velho Então será aqui mesmo Sim, em São Paulo está frio Eu também estava zoado ontem só Hoje eu acordei melhor, mas eu estou com dor de garganta A cor estava meio gripado também Vou descansar aqui, se eu fizer live assim Eu vou acabar fazendo uma bosta E esse live inteiro deu quieto, provavelmente Para não piorar, tá ligado? Para evitar isso, eu falei Ah, vou descansar mesmo e é isso aí Já faz a pedra do rebanho aqui Pode colocar esse daqui, o que dá visão Valeu, valeu Acho que amanhã eu já estou de boa Hoje eu tomei sorvete, minha garganta estava horrível E melhorou Amanhã eu devo acordar zerado Hoje de manhã eu acordei e falei Meu, eu demorei, velho Não sinto minha garganta Amanhã eu estou melhor já Amanhã eu devo acordar zerado Tudo isso Tudo isso porque eu tomei chuva quando fui devolver a máquina Do meu antigo emprego Vocês tem ideia Eu fiquei duas horas Ontem eu fui devolver a máquina do meu antigo emprego Aí meu antigo chefe falou Não, é só você me avisar quando estiver indo E eu te libero lá para entrar no prédio Eu falei, pô, show de bola Aviso sim Aí antes eu saí de casa eu falei, ó, estou indo lá Não, beleza, vou liberar para você o acesso lá Enquanto chegar você já vai entrar Eu cheguei no lugar Eu fiquei duas horas Não estou nem brincando Duas horas para conseguirem achar A permissão de eu passar na catraca Duas horas E aí No final das contas eu nem passei Tipo, eu vi um cara lá do TI Que eu conheci que trabalhava no lugar, né Porque eu ia presencialmente uma época aí E aí eu... Gritando igual um louco lá na portada Todo segurança me olhando Ele falou, eu só vim devolver a máquina, por favor Pega essa coisa aqui que está chovendo Eu não vou voltar para casa com a máquina chovendo Eu só vim devolver Tá aqui, ó, tá o termo, tá aqui o negócio Tudo que me der, ela tá aqui Não, beleza, eu levo lá Calma que eu nem passei, velho É foda, velho Você quer devolver o bagulho Para não te taxar aí de ladrão Antes você foi demitido, né O contrato acabou E aí não te ajuda em nada, velho Ahn... Tô citar que provavelmente vai ser esse daqui De uma torca Hum... De qualquer forma eu vou atropelar todos esses versos daqui, velho Dá licença Eu vou começar por... Você O que é que você não vai fazer? O que é que você não vai fazer? Pô, eu ataquei um exército com dois reforços para você correr, velho Você não pode correr O jogo, olha esse exército, como é que pode ser acirrada isso aqui? É fogo, a empresa velha é uma desgraça pra cair essa permissão Confesso que eu quase pensei, falei, mano, vou deixar a máquina na portaria e vou embora Pensei algumas vezes fazer isso, tô nem brincando Ou deixava na chuva, né, isso é melhor, deixa na chuva Aí você vem pra cá pra gente pegar o general, eu acho que eu preciso dizer coisa errada Selecionei a faculdade aqui, ela vai posicionar você A gente tá aqui atrás ainda, um arqueiro e um gigante Vem pra cá, vem pra cá, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, gigante, aqui Aqui, 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 e general aqui Show de bola Mata esse danado Mata esse danado Opa, alguém que ficou parado aqui, hein O batalha acabou em dois segundos, gente, é isso Vitória acirrada, hein Vitória acirrada, mas Vamos até secar o suor aqui, né Foi difícil Achei que não ia dar Acirrada Uau, incrível Beleza Beleza Agora tá com esse comédia aqui Coça pereba Agora tá com esse comédia aqui Coça pereba Foi, agora esse cara aqui Caraca É o Taurox, moleque Ele é um arqueiro Ele é um arqueiro Ele não para, ele não para Pode colocar aqui Chamada Violência E já vamos bufar aqui os Minotauros Açougueiros Bestiais Pouquíssimos membros do Rebanho são reconhecidos pelo Senhor das Feras Esse é um prêmio por toda a carnificina e o caos propagado em combate Essência Projeto 15% Ataca por Pacor mais 5 E força da arma mais 2% para a cria do caos Minotaur da Gigante Preyton, Jabberslight e Gorgon Ele põe aqui visão apocalíptica também Ele vê o fim em sonhos interminentes O mundo desaba sobre si mesmo E não resta senão pó aberração A Gunnarsour Cron Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Darwin e Automar Foi feito com runos à prova d'água Essência física 10% Renda dos Spores pós-batalha é mais 15% Ok Pode matar esse cara aqui A gente acabar com facção Não quero que a Elspeth volte Agora vem aqui o Wallach Harkon Adeus Pode ir pra cá Pode ir pra cá Cadon O mestre da polimorfia É capaz de alterar sua forma para qualquer coisa Essa técnica é usada para invocar uma Mantígora Como se o próprio Cadon lutasse por você Ok, aqui a gente pode colocar agora aqui Fura bestial baixa Calma lá Não pode ter ninguém aqui Mas deixa eu ver se está na vez deles Esse aqui eu mexi agora A gente pode melhorar esse aqui Campos da emulação Com notória satisfação Os delirantes xamãs queimam almas viventes para canalizar grande poder mágico Reserva de poderes viventes de magia mais 20 Feitos da magia inicial mais 15 habilidades de exército Tirem essa pedra durante uma atalha de circo E usabilidade mais 2 Tá Trust 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 Venha pra cá Flensburgo Uma das ultimas cidades do império aí Não tem quase ninguém Então vamos só devastar essa bike belezinha aqui Aparentemente aqui está era daqui de baixo Show Pode colocar Boa noite Pode colocar buff para o gorgon Cadê o gorgon? Aqui Onde é que eu tenho um gorgon desse exército aqui? Ahn Ah, eu tenho que colocar os slangors 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 Substiturando essa galera aqui Olha o faco Falta um Pera aí então Cancela o negócio para o meu reconstruir aqui Para pegar mais um slangor Show Aí mexi você Agora lá em cima sim Entra a Hargan F Não deve ter ninguém vivo aqui Veio Quase Nossa, espirrei agora que a arganta ardeu Nossa É importante que amanhã eu acorde vivo É importante que amanhã eu acorde vivo velho Então vem para cá vocês Vem pra cá vocês . Vem pra cá vocês s Todos vocês, vem pra cá Ninguém quis vir defender a muralha? Top, hein? Zang ao um senhor sobreviver a uma doença, deveria ser mandado aqui? Não entendi nada Ora ora, parece que alguém tem o Conduente das Trevas, eu não vi Novidade que eu nunca vi essa magia Legal que eu perdi metade da humanidade que tava nem lá em cima Conduente das Trevas, eita porra Ô Saigur, calma aí, tô filmando aqui O cara tá grosso O cara grosso, olha lá Vlau Ih, agora você errou Talvez ter colocado pouca gente no portão Manda meus touros da perdição subir lá em cima, foda-se Se o senhor sobreviver a uma doença, ele deveria virar imune Que doença? A peste aqui do jogo? Mas Nurgle nunca manda a mesma peste, velho É muito mais diferente É pra isso que serve o livro do Liber bubonicus Eu tenho um lança-7 ceifador pra me defender Que todos os meus monstros capais Entrem no portão aqui Acho que eles conseguem Aposto dezão no satisfador aqui, velho Quer ver? Ele consegue defender Olha lá Só não conseguiu porque ele virou pro lado errado Ah, foi quase, foi quase, tá bom Por exemplo Por favor Por favor Por favor Os meus dinos 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 E adeus Arganef E o passou de carrasco de Arganef também Tchau, tchau.